Dormência, viver na indiferença Ciência, de não sentir a presença Diz agora o que te vem na mente A vida é curta, não dá para parar Quem se cale não diz o que sente Fica sentada a ver tudo a passar Destrói o teu muro seguro Para podermos ver Para podermos ver Não há tempo para continuar Neste ciclo Não há vontade, não vai dar Não, não, talvez dê Ou não, não sabe Não, ou tu não sabe Pensa No que queres que aconteça Prudência Não pode ser sentença Diz agora o que te vem na mente A vida é curta, não dá para parar Quem se cale não diz o que sente Fica sentada a ver tudo a passar Destrói o teu muro seguro Para podermos ver Para podermos ver Não há tempo para continuar Neste ciclo Não há vontade, não vai dar Não, não, talvez dê Ou não, não sabe Não, ou tu não sabes Não há vontade Não, 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 não Não há tempo para continuar Neste ciclo Não há vontade, não vai dar Não, 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 talvez dê Ou não, 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 não sabe Não, ou tu não sabes Não, 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 não Não há tempo para continuar Neste ciclo Não há voltada, não vai dar Talvez Deus não sabe Ou tu não sabes Ou tu não sabes